Se você já assistiu muito Sobrenatural e curtiu aquela pegada de resolver Casas do Além, ou mesmo se já pensou em como seria detonar seres do além, aqueles monstros, fantasmas, como nos filmes de Ghostbusters, a sua chance está batendo a porta, pessoal. Finalmente, Banishers Ghost of New Eden chega amanhã, dia 13 de fevereiro de 2023, e graças a Focus nós recebemos uma cópia do game antecipadamente para produzir conteúdos como este para vocês aqui, tá? Muito obrigado, Fox, pela oportunidade e confiança. A gente já tem falado bastante do game no canal, mas acho que agora é o momento em que, de fato, eu posso dar um veredito em relação a ele, comentar como está sendo a minha experiência e, no final, definir se é ou não é um game que eu indicaria a compra, seja agora ou mais tarde, né? Se você não me conhece, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, basicamente um canal focado em jogos e que, sem dúvida, adoraria tê-lo aqui como inscrito, né? Seria muito bom. Se você curte games, pô, fica pra cá, é o seu lugar, tá? Sinta-se à vontade para explorar os conteúdos e, se gostar, os braços estão mais que abertos. A você que é inscrito e de casa, muito obrigado pelo carinho e paciência com o Liu todos esses dias. É por você, acima de tudo, que esses conteúdos são feitos diariamente. Se você estiver pronto, prepare aí os seus melhores feitiços, coloque o seu anel de banidor e vem comigo pra casa que o negócio tá doido. Desenvolvido pela Dontnode e publicado pela Focus Interactive pra Playstation 5, Xbox Series e PC, Banishers Ghost of New Eden chega no próximo dia 13 de fevereiro de 2024 como um game de RPG e ação em terceira pessoa que tem aí como premissa, né? A gente assumiu o papel de banidores, ou seja, pessoas encarregadas de libertar ou banir espíritos que, por algum motivo, continuam aí vagando na Terra. O jogo foi inspirado em eventos históricos e locais da América do Norte lá na década de 1960 e você vai estar imerso em um mundo sombrio, cheio de paranormalidade e onde os habitantes ali do lugar, eles acreditam realmente que bruxaria existe e que é perversa. Estamos ali em 1960 e New Eden é um lugar bem sinistro que tá sobrecarregado por uma maldição até então desconhecida. Esse lugar fictício situado em Massachusetts luta com aparições de seres macabros vindo de um reino alternativo e almas penadas que ficaram presas entre a vida e a morte como consequência dos seus erros passados, destino trágico ou mesmo escolhas que eles fizeram em vida. Conhecemos então Antea Duarte e Red McRaefe, dois caçadores, dois banidores experientes que receberam aí um pedido de ajuda de um amigo, um amigo que mora em New Eden e convoca eles pra ajudá-lo contra algo que aparentemente ele não tá dando conta sozinho. Antes da gente seguir, é importante explicar o que um banidor faz na prática, tá? Basicamente, ao se deparar aí com algum espírito e tal, eles possuem o treinamento e a capacidade pra executar três ações. Banimento, que é o momento em que o banidor expulsa violentamente essas almas penadas condenando elas a sofrer pra sempre no vazio e tormento. Acender, que é quando o banidor permite que essas almas tenham uma partida calma, né? Pra que eles possam viver no além com paz e serenidade. E por fim, o sacrifício, que é quando um banidor condena uma pessoa viva pelos atos de uma alma penada por conta daquilo que ele fez, gerando a situação atual. Ou seja, pessoal, tipo assim, digamos que eu matei alguém, ninguém sabe disso, e esse espírito, né? O espírito dessa pessoa que eu matei, fica atormentando ali muita gente. Bom, a culpa não é do espírito vingativo, mas sim minha, que iniciei o ciclo todo, né? Eu que matei o cara lá. Nesse caso, se o banidor me culpa e decide me sacrificar, o lance rola no sentido literal mesmo, tá? A pessoa é morta pra pagar o mal que fez, libertando de vez o espírito daquele vínculo vingativo que ainda o prendia na Terra, né? É, galera, o negócio é mais doido do que vocês imaginam, né? Voltando aí pro enredo do jogo, agora que vocês já entendem o lance todo. Seguinte, assim que a gente chega nessa cidade, New Eden, nós descobrimos que o nosso amigo, aquele cara que nos chamou pra lá, pereceu em combate contra o mal que ele tava lutando ali, o mal que assombra a cidade. Obviamente, nós vamos investigar, e sim, nós encontramos esse mal encarnado responsável aí. Acontece que tudo vira de cabeça pro ar, ao perceber que esse espírito não é algo do qual o casal estava acostumado a lidar, né? Mas sim, um ser de energia negativa muito superior, conhecido por pesadelo, e infelizmente, é aqui que Antea é morta. Logo em seguida, o seu espírito encontra o Red, e a partir daqui, o jogo começa de verdade, e um emaranhado de situações, escolhas, tal, moldam o final pra cada jogador, pessoal. E eu falo isso porque o jogo, ele é recheado de múltiplas escolhas, que impactam diretamente em diversos momentos do game, e não só no final, tá? Sinceramente, eu admito pra vocês aqui que o enredo é uma das coisas mais incríveis que esse jogo tem. Realmente, os escritores, né, eles estão de parabéns, porque geralmente, pelo menos eu, né, eu tô acostumado a ver plot significativos em pontos específicos de um jogo, ou só no final, né? Mas aqui, é plot atrás de plot a todo momento, né? Em praticamente cada missão de história, eu terminava de boca aberta, porque aconteciam situações que eu não tinha previsto. Detalhe, no final de cada missão, o jogador, ele tem como avaliar a situação num todo, e executar por conta um dos três julgamentos de um banidor, como eu expliquei. Mediante o que você for escolhendo durante as missões, repito, a história vai mudando, né? Como um banidor contratado, você vai entrar na vida dos habitantes de New Eden, e se envolver demais em vários mistérios, né, e casos assustadores pra então resolver. Tem que prestar muita atenção ao resolver cada um deles, porque cada personagem, ele tem uma identidade distinta, né, e uma personalidade muito profunda que vai exigir de você uma compreensão profunda também das motivações verdadeiras que cada um tem, né, antes de tomar uma decisão. Porque, repito, as nossas escolhas trazem consequências substanciais que elas precisam ser levadas a sério, tá? Nesse jogo, os espíritos atormentados, eles compartilham histórias com os moradores envolvendo amor, traição, sofrimento, né, entre outras coisas aí, que os unem numa única história. Repito, preste muita atenção. Por fim, pra terminar esse tópico, eu te pergunto, se a pessoa que você ama morre e você tem a chance de trazê-la de volta, meu, você faria isso independente das consequências ou mandaria essa pessoa pro além, né, pro descanso eterno, sabendo que nunca mais teria o contato dela? Caras, vai por mim. O jogo te coloca em escolhas assim, que certamente vão te fazer rejogar pra sentir como seria todo o enredo moldado nas escolhas diferentes. E é aí que o fator replace faz lindo, né? Joguem e depois me contem qual caminho vocês tomaram, quais as decisões mais impactantes que vocês fizeram na jornada, né? Certamente uma ou outra coisa vão ser diferentes das minhas e eu vou adorar descobrir o que rolou, beleza? O gameplay do jogo, embora eu vá detalhar bastante coisa aqui, pessoal, resumidamente, pra mim, se pareceu bem inspirado em God of War em vários aspectos, tá? A câmera por cima dos ombros se afastando conforme a gente vai avançando, avançando, as escaladas, os lugares pra passarmos abaixadinhos ali, os movimentos de combate em golpes fracos e fortes, o level design do mapa, tudo me lembrou muito God of War quanto a assets e... Tá tudo bem, né? Eu me diverti bastante quanto a isso por gostar demais da pegada que God of War, os mais atuais, tem. De início, eu confesso que eu achei uma ou outra coisinha ali estranha no movimentar do personagem, o combate propriamente dito, senti ali uma falta de peso aqui e ali e tal, e às vezes me parece que o personagem é mais rápido e fluido do que ele deveria ter mediante a física, mas ao longo do gameplay eu fui me acostumando, né? Eu já adianto que não é algo primoroso e absurdo, mas não dá pra dizer que não me divertiu. Se eu dissesse o contrário, eu estaria mentindo pra vocês. Bom, vamos lá. Começamos a jogar com Anteer, mas depois que ela morre a gente parte pro Red. O jogo, ele nos permite executar no combate golpes leves com o R1, golpes pesados com o R2, e esses golpes pesados, eles podem ser carregados se a gente segurar o botão de ataque, tá? Podemos defender com o L1 e fazer o parry perfeito, que se executado com precisão, nos permite atacar rapidamente aí, enquanto o inimigo, ele meio que tem uma leve desequilibrada, né? Pra esquivar, é o Bolinha, e vocês se lembram quando eu comentei que às vezes eu sinto algumas estranhezas quanto ao peso, né? Uma das situações é essa. Como vocês podem ver, o boneco é rápido demais. A roladinha é mais parecida com um dash de tão rápida que é, e passa aí pra mim, pelo menos, a impressão do personagem ser mais leve do que ele deveria, sabe? Vocês sentem isso também? Bom, as armas que a gente usa é uma espada em conjunto do que parece ser uma tocha, né? A gente começa literalmente com uma tocha, mas depois nós vamos meio que melhorando ela pra algo mais tecnológico, tá? Mas o uso é o mesmo, fogo. Por falar em fogo, nós temos uma arma de fogo também, que serve não só pra atingir os inimigos e alvos à distância, né, do mapa, como também desprender alguns corpos e objetos que estão suspensos no ar. Mesma coisa do machado do Kratos que a gente joga naqueles baldes que ficam pendurados pra depois pegar item, tá ligado? É a mesma coisa. Após o tiro, ela tem o seu cooldown, né? O seu tempo de recarga. Não dá pra atirar várias vezes seguidas, tal. E se um inimigo se aproximar, existe um comando pra usá-la como arma corpo a corpo, apenas pra fazer, né, com que esse inimigo se afaste por um tempo, tal. Ajuda bem. Quando a anteia se junta a nós em espírito, né, o gameplay, ele fica ainda mais interessante porque ela traz muitas mecânicas novas que auxiliam tanto no combate quanto na exploração do mundo. Apertando o triângulo, a gente pode alterar entre os personagens em qualquer momento, literalmente em qualquer momento, tá? Seja na exploração ou durante o combate, você pode mudar. Com ela é possível a gente ver coisas sobrenaturais, obviamente, né, que o Red, ele não vê, né? Ela consegue liberar acesso a lugares com um poder espectral muito louco. Ela pode saltar pra lugares do mapa bem longe, nos dando acesso a novas localizações pra se explorar. Pode até mesmo ver rastro de fantasma pra ajudar na perseguição. sem contar que no combate ela ajuda muito. Existem inimigos que perdem mais vida quando são atacados por ela, né? E durante um ataque ou outro, dependendo da habilidade que a gente escolhe, ela pode intervir por conta, atacando o inimigo também sem que a gente aperte algum botão adicional. É possível combar, né, com os dois alternando várias vezes e eu achei bem legal esse lance aí. A árvore de habilidade do jogo, ela vai se abrindo aos poucos pra você e podemos gastar nela não só os pontos de habilidade, como também as essências espirituais pra melhorarmos outros tipos de ataque. Ao término, você vai ter acesso a tanta coisa que o gameplay realmente se torna mais e mais satisfatório. Ao começar a jogar, se você se sentir limitado, saca? Não vai estranhar. Eu também me senti assim, mas conforme o jogo foi avançando, eu fui me divertindo bastante e melhorando, tá? Como um RPG, obviamente, né, o inventário é separado por vários equipamentos pra você utilizar, melhorar, tal, e com isso, vocês podem ver ao lado, né, os seus atributos, o que melhora, o que piora, o que deixa algo mais forte ou menos forte pra você poder ir administrando e vendo os resultados no momento que você vai colocando ali. Os itens são separados por classes também, né, indo de comum até relíquia e você pode, como eu falei, melhorar cada um deles em pontos específicos do mapa onde os personagens descansam. Nessas fogueiras, você pode fazer o tempo passar, você pode executar as viagens rápidas, tem acesso à sua árvore de habilidade pra melhorar o personagem e, claro, como eu falei, é o local onde você consegue upar todos os seus itens. Aliás, aproveito já e, meu, tudo que você vê pelo mapa, pega, coleta, vê qualquer coisinha brilhando, vai lá, porque uma hora ou outra você vai utilizar pra poder melhorar um item ou outro no seu inventário. isso é muito importante, tá? Aproveitando que eu tô falando disso, sim, nós temos muitos trajes no game e, obviamente, eu adorei isso, né? Os trajes, eles podem ser encontrados juntos de outros equipamentos em baús dourados no jogo, em alguns baús também, sem ter nenhuma cor específica, mas que estão trancados por chaves, ou mesmo em lojas espalhadas no mapa, nos comerciantes, né? Olha aí, essa é linda, né? Meu, linda demais. Se você quiser saber onde pega, me fala que eu faço um vídeo, tá bom? Enfim, conforme você for melhorando o seu equipamento, desbloqueando habilidades pro personagem, subindo de nível e tal, o jogo vai ficando mais e mais satisfatório, pessoal. O mundo do game, ele não é aberto, tá? Geralmente surge essa dúvida e é importante comentar que, no caso de Banishers, o mundo não é aberto. É o que nós chamamos de semi-aberto. Novamente, eu vou usar como exemplo os novos God of War. É bem nessa pegada. São corredores diversos com clareiras, né? Hora grande, horas menores, que nos permitem aí sentir aquela sensação falsa de que podemos explorar tudo, mas, na verdade, nós não podemos, tá? Isso não desabona em nada. Nós temos um mundo de jogos assim e pra proposta desse game caiu muito bem, tá? O mapa do jogo em si tem muito daquele lance de você voltar pra explorar o que antes você não tinha acesso, mas que agora, né, que você conseguiu habilidades novas, você consegue, né? O famoso aí, backtracking, né? Tem bastante e é legal, né? Eu gosto muito desse tipo de coisa. Existem vários baús pra você encontrar e cada um deles vai ser apresentado por uma aura, né? Onde, por exemplo, os azuis mostram itens espirituais e os dourados equipamentos. Pra acessar alguns desses baús, nós temos aqui aquele lance de porta obstruída de Assassin's Creed Valhalla, onde nós temos que encontrar um meio, né, um ângulo específico pra quebrar o que tá barrando a porta, né, impedindo a gente de entrar e aí sim ir lá e usar a porta, né? Tem várias dessas situações aí. Sobre o mapa em si, ele é grande, tá? Ele é bem grande e ainda faltam coisinhas aqui pra eu fazer, explorar e abri-lo ainda mais, tá ligado? Eu curti pro tipo de jogo ele tá num bom tamanho, saca? Tá de médio pra grande e eu gostei, eu gostei. O jogo, ele se baseia em missões principais e secundárias por nome crônicas e casos de assombração. Os casos de assombração são o core do game e é onde nós entendemos a mecânica principal pra avançar na história, pessoal. Você se lembra que eu comentei sobre interagirmos com diversas pessoas, cada uma com o seu problema e assombração, tal, pá? Então, é isso, tá? De início, o jogo não te mostra a imagem da pessoa nem do fantasma e a gente tem que literalmente investigar o motivo real pelo qual aquela pessoa tá sendo assombrada. É culpa dela? É culpa do fantasma? É culpa de uma terceira pessoa? O que que tá acontecendo pra essa situação estar assim? É isso que a gente tem que descobrir. Infelizmente, não é uma investigação por conta onde a gente tem que ir lá andar pra baixo, pra cima, encontrando evidência sozinho, tal, tipo um detetive espiritual de verdade, né? Se é que existe um. O jogo, ele meio que vai nos guiando pra onde a gente tem que ir e então descobrimos as intenções de cada envolvido. Quando isso acontece, a gente pode chegar neles e confrontá-los, tá? E então, né, decidir por conta e risco se vamos acender o fantasma, baní-lo ou culpar a pessoa envolvida, porque, acredite, nem tudo é culpa de fantasmas por aqui, viu galera? É sério, vocês vão jogando, vocês vão entender que nem sempre os fantasmas são os bichos papão do negócio. Uma coisa que eu achei bem legal nesse jogo é que, obviamente, como banidores, pessoas que sumonam, confrontam e expulsam seres do além, nós temos acesso a usarmos rituais durante o gameplay e eu achei isso muito louco. A gente tem vários rituais pra se usar e eles variam desde rituais pra manifestação de alguma alma atormentada ou sumonar uns capirotos muito doidos pra gente confrontar. Existe também uma opção pra investigação onde, através de um ritual, é possível rever alguns ecos do que aconteceu no local, tipo, no melhor estilo Batman Arkham, tá ligado? Existe isso no game também. Fora isso, alguns outros rituais eu não vou comentar aqui pra que você possa descobrir por conta, até porque são atrelados ao enredo do jogo. Por fim, pessoal, uma das coisas que mais me chamou atenção aqui, junto do enredo, foram os diálogos entre os personagens. Mano, na verdade, sem brincadeira, as conversas que acontecem durante a exploração ou mesmo em momentos de carinho e reflexão dos protagonistas são muito boas, muito bem escritas, na minha opinião. Você não fica entediado por não ter uma conversa bacana rolando, né? Ou os personagens interagindo entre si. Isso acontece o tempo todo e brilhou bastante no game, na minha opinião, tá? Até mesmo os NPCs, como eu falei pra vocês no início, cada um tem uma personalidade única, né? Com maneiras de se expressar e situações diversas no mundo. Teve personagem que logo que eu comecei a conversar, vocês vão ver na série gravada, eu já quis sair vazado porque eram pessoas cabreiríssimas, estúpidas e tal, que nem uma cobra, tá ligado? E outros, ao contrário, eram tão afáveis que eu ficaria conversando ali por muito mais tempo se o jogo deixasse. Isso me chamou bastante atenção e, galera, saibam que esse jogo tem um foco gigantesco nos diálogos, tá? Lembra quando em The Witcher 3 a gente parava pra falar com alguém e cada nova opção que a gente escolhia, né? Abriam outras pra gente conversar? Aqui acontece a mesma coisa. Você faz uma pergunta que abre mais três opções, que abrem mais duas e algumas delas não são passivas de escolher novamente, né? Uma linha diferente de interação, deixando às vezes você naquela de, Ai, mano, e se eu tivesse perguntado aquilo? Poxa, agora que eu perguntei a outra coisa eu não vou ter como saber o resultado porque o jogo não deixa, tá ligado? Então, sim, preste muita atenção em cada uma das conversas que você fizer e, sim, de novo, se você não gosta de diálogos extensos, talvez esse jogo ele não seja pra você. Existe a possibilidade de ir direto à pergunta que finaliza a linha de conversa? Sim, existe, tá? Mas se você fizer isso, vai perder muito, tipo, muito da lore do game, do enredo e do personagem a qual você está interagindo. Então, vá pro game sabendo disso com o tempo de buenas e disposto a conversar, né, diálogos interessantes com todos os NPCs que você encontrar. Aproveita o gancho do assunto pra já avisar que não existe localização no nosso idioma nativo, tá? Ou seja, a gente não tem a dublagem brasileira aqui. O jogo, ele tem interface e legendas em português do Brasil e é isso, tá? Sinceramente, eu não senti falta porque o voice acting desse jogo é muito bom. Sério, galera, o voice acting aqui é primoroso e vale a pena ser curtido na sua essência com direito aos sotaques e tal, é legal. Obviamente, uma localização seria lindo, mas o fato de não ter, pra mim, em nada desabona. Sobre os gráficos, antes de qualquer coisa, o jogo tem dois modos pra uso do jogador no PlayStation 5 que foi onde eu testei. Nós temos o modo gráfico que permite jogar a 4K a 30 frames e o desempenho que deixa o jogo mais fluido em 60 frames cobrando aí do gráfico, obviamente, como já estamos acostumados. Felizmente, essa cobrança gráfica não é gritante e eu pude jogar de boa usando o desempenho. Então, legal. O jogo em si, pessoal, ele é bonito, o cenário é bacana, sim, mas não é aquele jogo com gráficos estonteantes de impressionar se comparado ao que é possível ver hoje no mercado com os motores mais recentes. As cutscenes do jogo são o seu melhor quanto a isso, mas, repito, o jogo em si não é feio, não é isso que estou dizendo. Eu tenho duas ressalvas aqui principais que eu acho que eu preciso falar quanto a gráfico e a primeira delas é a questão de textura. Em alguns lugares fica nítido que não rolou uma caprichada na textura do ambiente. Olha aí. Se você consegue notar isso aqui, comenta no vídeo. Beleza? Para mim, é nítido o que aconteceu aqui, o mesmo que na demo de Final Fantasy Rebirth, por exemplo, olha aí. Bom, enfim. A outra ressalva que eu preciso falar para vocês é sobre a expressão facial dos personagens. Ora, ela me parece boa, ora, ela não vibra tanto, não. Em resumo, é o que nós temos em Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Mirage. Se eu não conhecesse esse jogo e alguém falasse que era um jogo da Ubisoft, eu acreditaria porque os personagens são exatamente iguais aos que a Ubisoft tem feito nos últimos anos. Embora a modelagem seja boa, as expressões são robóticas muitas vezes. Os personagens principais são melhores nesse quesito, mas não escapam do efeito. São melhores, mas mesmo assim, hora ou outra você vê estranhezas nas movimentações dos músculos faciais. Isso não faz do jogo um bicho papão, fato, mas se você consegue perceber esse tipo de coisa e reclamou disso nos jogos que eu citei, aqui você vai notar também com certeza. Todavia, a iluminação é boa, toda a questão de fumaça, efeitos de combate e coisas brilhando na tela são bem feitinhos. O jogo tem um modo foto, para quem curte tirar umas fotinhas durante o gameplay, aqui você vai se sentir satisfeito porque existe essa mecânica e é bem competentezinha, é bacana, eu mesmo que adoro esse tipo de coisa, se precisar tirar imagens diferentes para thumbnail, eu consigo tirar nesse jogo tranquilo com o modo foto que ele proporciona. Galera, a trilha sonora do jogo eu achei bem ok, embora ela seja focada em momentos tensos e tal, eu achei que faltou muita variação de melodia e peso. Em um ou outro momento de cutscene aparece uma música boa, com uma melodia legal, mas ela é cortada do nada assim que o gameplay começa e isso meio que me quebrou. Uma pena, mas a trilha sonora poderia ser muito melhor. Até mesmo nos combates, a gente tem uma musiquinha ali e tal, mas sinceramente eu senti que não investiram nisso, porque como eu falei, elas se repetem bastante e não tem o peso necessário instrumental para dar aquele up no jogador, aquela adrenalina durante o combate, sabe? Mano, sei lá, eu espero não está sendo injusto aqui, mas vocês sabem que toda análise eu separo um pedacinho para falar da trilha sonora porque é uma pegada que eu curto muito e aqui, caras, eu realmente acho que poderia ser melhor. Tanto em momentos de combate quanto em momentos mais serenos, eu acho que dava para caprichar mais. Assim como em todas as análises, galera, eu separo um trechinho para falar sobre os problemas que eu tive ou coisas que, na minha opinião, não deveriam acontecer. Aqui não vai ser diferente e embora eu saiba que no lançamento nós teremos um patch de Day One, não nos foi dito o que exatamente vai ser corrigido ou melhorado. Então sim, eu preciso falar dessa questão porque se eu não comentar, certamente eu estaria falhando com vocês, mas saibam que nesse patch de Day One pode ser que uma ou outra coisa que eu falar aqui seja corrigido. Tudo bem? Bugs? Não. Até o momento eu não peguei bugs no jogo, coisas bizarras com erros e tal, não. Até agora a minha experiência está de buenas quanto a isso. Todavia o jogo crachou comigo uma vez. Pode ser o acaso, pode não ser, foi só uma vez até agora, então é isso. Outra questão é que as cinemáticas em game todas estão cravadas a 30 frames, o que dá aquele boom no seu olho quando você está jogando no modo desempenho e elas acontecem. Por exemplo, no momento dos rituais, acontece uma cena CG em game quando a gente senta na fogueira é outra que acontece e assim por diante todas elas são cravadas a 30 fps. Se fossem cenas pré-renderizadas, aquelas já prontas como um filminho, um arquivo de filminho gravado, tudo bem, mas elas não são. Elas são em game porque todo traje e mudanças visuais do personagem acompanham as cenas e tal, então são em games. Você está ali jogando tudo fluido e tal, pai do nada quando entra essas cenas, nossa, os frames caem todos. O problema maior acontece quando você vai usar uma mecânica de expurgo no jogo. Notem essa barrinha aqui, está vendo aqui essa barrinha laranja? Conforme você vai batendo nos inimigos, ela vai aumentando e quando aparecer o botão X, ao apertar, você usa um poder de banimento dos anéis que você tem durante o combate, causando ali um dano enorme e tal, pá. Acontece que nessa cena, por ser também em CG, uma cena mais bonita, cinemática e tal, caras, ela também detona os frames do jogo, quebrando a fluidez. Vocês conseguem notar? Olha aí, eu estou jogando normal e tal, tudo fluido na hora que eu uso o negócio, dá aquela queda, né? Meu, isso é muito ruim, galera, para quem está jogando em uma tela enorme, bem próximo e sente, né, esse lance do frame e tal, claramente, mano, isso fica muito ruim. É só eles equipararem, deixar certinho essas cenas que eu citei com o modo gráfico selecionado, que está tudo bem. Quem está jogando a 30, essas cenas aparecem a 30 e quem está jogando a 60, essas cenas também precisam ser a 60 e aí não incomoda mais. Mas quem dera se esses dois casos, né, se esses casos de cinemática fosse o único momento, né, em que os FPS caem. Se fosse só isso, estava bom, galera, mas, infelizmente, a maior falha da versão que eu testei antes do Patch Day 1 é o desempenho num todo. O jogo, ele está mal otimizado. Ao menos, a versão de Playstation 5 que eu testei para analisar não está otimizada. E isso é o jogo inteiro, tá? O jogo, ele só fica fluido mesmo em ambientes fechados, mas saiu para o mundo e encontrou, sei lá, um pouquinho de fumaça ou uma chuva, já era. Já era. Isso me impressionou bastante porque, geralmente, eu vejo esse tipo de coisa em PC, mas no Playstation 5 foram raras as vezes em que um jogo todo, inteiro, o desempenho despenca assim que entra em um cenário diferente, né? Se eu não me engano, isso aconteceu comigo da última vez, foi só com Star Wars Jedi Survivor, né? Fora isso, não aconteceu mais e agora aconteceu com esse jogo, né? Eu até comentei durante a gravação da nossa série, vocês vão ver que isso estava incomodando o meu olho, porque os olhos, galera, eles se acostumam com algo estável, seja ele 30 ou 60 frames. Se você jogar um tempinho em qualquer um que seja, o seu olho vai acostumar. Agora, imagina uma situação em que, na mesma cena, você tem 60 e 30 frames trocando de posições de 5 em 5 segundos. Cara, isso machuca demais a vista de qualquer pessoa e de tudo, cara, de tudo que eu falar de maneira negativa no game, essa, essa é a minha maior questão, esse é o meu ponto principal e que mais me incomodou, o desempenho falho. Para vocês terem uma ideia, quando você tenta acessar o menu do jogo, não importa o momento, tá? O jogo trava e sofre um delay de 2 a 3 segundos com a tela travada para acessar o menu. E isso é... Não é, tipo assim, aconteceu uma vez... Não, isso é toda hora, 100% das vezes, né? Olha aqui, eu estou pausando e está travando, está vendo? Ele trava, depois de uns 2, 3 segundos ele entra, né? Está jogando, acessou o inventário, tem esse delay bizarro. Eu nunca vi isso. Eu torço do fundo do meu coração que eles corrijam, né, esse desempenho para que a galera tenha uma experiência melhor que a minha. Infelizmente, pessoal, para análise de jogos, a gente recebe a pior versão que existe dele. Nós recebemos uma versão que geralmente não tem, né, a lapidação que você vai receber no lançamento. E isso, na minha opinião, é um pecado porque muita gente depende ou aguarda essas análises para comprar o jogo, né? Numa situação como essa, por exemplo, né, esse meu relato pode fazer com que pessoas não comprem no lançamento, sendo que talvez com o patch de Day 1 tudo tenha sido resolvido. Então, eu sou da opinião que para análise as chaves enviadas deveriam conter o jogo já polido para que essas coisas não queimem a imagem do produto porque, querendo ou não, acaba queimando, né? Geralmente, pessoal, quando mandam, né, uma chave para análise e já sabem que no lançamento eles vão ter uma correção, as empresas avisam a gente, tipo, olha, sabemos que o jogo ele tem esse problema, esse, esse e esse, tá? nós estamos trabalhando, mas esses três aqui, eles vão ser resolvidos no patch de Day 1 no lançamento. Quando isso acontece, galera, sinceramente, eu nem comento do problema nas análises porque não faz sentido, né? Uma vez que o jogo que vocês vão jogar já vai estar com isso resolvido e vocês não vão sentir isso aí. Mas quando a gente não recebe a informação detalhada do que vai ser resolvido, só de que vai ter um patch do Day 1, aí fica difícil, não dá para não comentar os problemas enfrentados, né? Como que a gente vai saber se vai sanar ou não os problemas que nós tivemos no lançamento, entendem? Então, para que vocês estejam cientes, na minha opinião, é preciso ser, sim, o mais transparente possível nas análises mediante as experiências que a gente teve. Bom, os preços no Brasil são o seguinte, na PSN, o game está custando 300 reais, tá? Sinceramente, eu acho um preço bem elevado. Já na... para PC, na Steam, o preço está bem mais convidativo, custando 179,90 e ainda recebe, né, uma DLCzinha aí de traje e equipamento. Todavia, na nuvem, nós temos o jogo para PC custando apenas 164,90 pelo desconto que eles estão dando lá da própria loja de 8%, né? Sem dúvida alguma, é o valor mais justo pelo jogo e se você for comprar no PC, a minha indicação é a nuvem, tá? Deixo aqui as especificações técnicas também para que você possa avaliar se é um game para o seu PC atual ou não, firmeza? Só pausar o vídeo e analisar com cuidado. Eu não encontrei versões físicas do jogo aqui no Brasil, pode ser que tenha, mas eu não achei. E por fim, na gringa, existe uma edição de colecionador na qual você pode comprar via importação. Ela é bem legal, mas obviamente, eu nem preciso dizer que ela vai levar um dos seus rins por conta dos impostos nesse país ridículo que a gente mora, né? Infelizmente, é isso. Galera, existem mais uns 15 detalhes para falar sobre o game, tá? Mas eu achei que está bom por aqui. Eu acredito que eu fui muito sincero em todos os comentários que eu fiz, apontando os dados técnicos, pontos positivos e negativos também. Eu digo para vocês que independente das ressalvas, galera, que eu falei, esse jogo vale o seu tempo sim, porém, numa promoção mais para frente. E eu digo isso não porque o jogo é ruim ou coisa do tipo, não, não. Eu falo porque certamente comprando mais para frente, principalmente você do Playstation, você vai pagar um valor mais justo por ele e receber um jogo já repleto de correções e melhorias se comparado ao game que eu testei antes do lançamento para trazer essa análise para vocês. Tem gente que só compra jogo na promoção anos depois do lançamento e essa galera não está errada, né? Se a gente olhar aí por esse ângulo que eu falei. Eles pagam metade do valor para menos, né? Recebem uma versão mais completa do jogo com DLC e tudo mais sem contar que os principais problemas foram corrigidos. Então, dá uma olhada aí, avalia, tá? Eu gostei de Bunishers, sério mesmo, eu gostei. Toda essa questão de diálogo, o enredo poderosíssimo, o universo do jogo que chama atenção e até pontos do gameplay são pontos positivos, tá? E que me mantiveram jogando. Eu acho que daqui a um tempo ele vai ser ainda melhor quando estiver rodando bonitinho como deve ser. Então, se você puder, espere um pouquinho, tá? Pelo menos, até termos aí a certeza de que essas questões de FPS instáveis tenham sido corrigidas, beleza? Peço que vocês avaliem outras análises também porque pode ser que em outras plataformas que, sei lá, mano, outras pessoas podem ter tido uma experiência completamente diferente da minha. Então, avalia lá, coloca na balança, mas claro, né, sempre falo e vou repetir sempre isso, quem vai dar a nota final para o jogo não é influenciador, não é youtuber, não é site, não, é você, tá? O jogo é muito pessoal para cada pessoa e você só vai saber se realmente esse jogo é para você, se valeu a pena ou não depois que você jogar. Então, mais cedo ou mais tarde, né, seja agora no lançamento ou daqui a um ano, sei lá, quando você jogar, volte aqui e deixe a sua opinião para que mais pessoas possam saber o que você achou, se bate ou não bate, se melhorou ou não melhorou, como é que está o game, isso é muito importante, a sua opinião, ela é a final aqui, tá? Termino agradecendo mais uma vez a Fox pela confiança no meu trabalho, por ter enviado o game para a produção de conteúdo com um tempo bem antecipado e principalmente agradecendo a você que acompanhou comigo até o final. Obrigado pelo carinho, pela paciência, tamo junto demais, até a próxima, pessoal, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.